Com estreia confirmada para o dia 19 de outubro, a Fiat do Brasil divulgou os dados oficiais relativos ao novo SUV da marca, o Fiat Pulse, com o novo motor 1.0 turbo flex. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O novo motor 1.0 turbo de 130 cavalos que estreia no Fiat Pulse, nascerá como o mais potente produzido no país, superando os 128 cavalos do 1.0 TSI da Volkswagen, quando abastecido com etanol, aplicado no Polo, Virtus e Nivus. A diferença fica maior com gasolina, pois o Fiat Pulse 2022 entregará 125 cavalos, enquanto os modelos da Volks tem 116 cavalos, com o mesmo combustível. Por outro lado, o torque é o mesmo, de 20,4 kgfm, com a diferença na faixa de rotação em que é entregue. No SUV compacto da Fiat, o torque total estará disponível a partir de 1.750 rpm, enquanto nos carros da marca alemã, os 20,4 kgfm, surgem um pouco mais tarde, a 2.000 rpm. Esses números são possíveis graças a itens como, o uso do tubo compressor com wastegate eletrônico, da injeção direta de combustível, e do exclusivo sistema Multi Air 3, que possibilita um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão. As tecnologias são as mesmas do motor 1.3 Turbo 270 Flex, que equipa a nova Fiat Toro, Jeep Compass e Comandé. Segundo a Fiat, com tal propulsor, o Pulse Turbo 200 Flex, arranca de 0 a 100 km por hora em apenas 9,4 segundos. Em relação ao consumo, o Pulse 200 Turbo Flex adota câmbio automático, CVT, que simula sete marchas. Os dados de consumo de gasolina a segundo em metros são bons, com médias de 12 km por litro na cidade, e 14,6 km por litro na estrada. A transmissão automática, CVT, possui três modos de funcionamento. No modo automático, o conjunto se ajusta conforme o modo de condução do motorista. O modo manual, permite as trocas por meio da alavanca de câmbio, ou nas borboletas atrás do volante. Por fim, o modo Sport atua na direção, no controle de estabilidade, no mapeamento do acelerador, e altera o tempo de resposta e de troca das marchas, aproveitando ainda mais a potência máxima do Turbo 200 Flex. O novo câmbio automático, foi projetado com um óleo lubrificante For Life, ou seja, que não exige troca ao longo de toda a vida útil do veículo. Isso aumenta a durabilidade, e reduz o custo de manutenção. Ainda sem preços oficiais, acreditamos que o Pulse será posicionado abaixo do novo Jeep Renegade, que deverá surgir em nosso país até dezembro deste ano. Atualmente, os carros do Brasil estão custando mil reais por cavalo em média. Por isso, a versão topo de linha do Fiat Pulse não deverá custar menos que 120 mil reais, sendo bastante otimista. Ao mesmo tempo, a Stellantis prepara o lançamento deste motor 1.0 Turbo Flex de 130 cavalos, em outros modelos do grupo. Segundo o site Autoentusiastas, um dos modelos que receberá o novo motor GS 1.0 Turbo, será o novo Peugeot 208, vindo para substituir o atual 1.6 aspirado. No entanto, este futuro 208 Turbo que receberá o novo motor do Pulse, será associado com o mesmo câmbio automático da Aisin, de seis marchas, que já está presente atualmente no hatch da Peugeot, diferente do SUV da Fiat, com sua transmissão do tipo CVT. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel, vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Obrigado.